Bem, gente, ontem nós tivemos uma excelente notícia com a Organização Mundial da Saúde retirando da Covid-19 o status de emergência global em saúde. E hoje, nesse sábado, dia 6 de maio, eu vou começar com uma excelente notícia. A agência que regulamenta a utilização de vacinas e medicamentos nos Estados Unidos, o FDA, aprovou a primeira vacina contra o vírus sensicial respiratório. Esse vírus que se espalha muito facilmente e que causa bronquiolite e pneumonia, principalmente em idosos e crianças. Uma farmacêutica britânica já havia conseguido a mesma autorização pela Agência Europeia de Medicamentos e ontem foi aprovado pelo FDA também essa vacina. É muito importante porque lá nos Estados Unidos, cerca de 10 a 15 mil idosos acima de 60 anos morrem por ano vítima do vírus sensicial respiratório. E por lá, a vacina está autorizada exatamente para esse público acima dos 60 anos de idade. O vírus sensicial respiratório é um vírus que causa sinais e sintomas muito parecidos com resfriado e gripe. As pessoas têm febre, coriza, tosse e esse vírus pode se instalar nas partes mais baixas das vias respiratórias, acometendo os bronquíolos, causando bronquiolite, inclusive pneumonia. E por isso mesmo, é uma virose muito preocupante. Dissemina-se muito facilmente. E quais as expectativas dessa vacina chegar aqui no Brasil? As expectativas são as melhores possíveis. A farmacêutica britânica disse que pretende, ainda no primeiro semestre desse ano, protocolar o pedido junto à Anvisa. É bom lembrar também que outras farmacêuticas, como a Pfizer, já estão também desenvolvendo a sua própria vacina contra o vírus sensicial respiratório. Com a Organização Mundial da Saúde retirando da Covid-19 o status de emergência global em saúde, de isso, principalmente em função da vacinação em massa da população mundial, eu devo lembrar que foram aplicados mais de 13 bilhões de doses de vacinas contra o coronavírus, a gente tende a voltar a ter maior credibilidade nas vacinas. As vacinas que sempre nos ajudaram a sair de situações difíceis relacionadas a agentes infecciosos. O protocolo atual para aprovação de vacinas no mundo inteiro é extremamente rigoroso e isso confere uma grande segurança às vacinas. Acreditem na ciência, mantenham seu cartão de vacinação atualizado e dos seus filhos também.